Eu sou Ana Feliz e hoje vou apresentar para os senhores o meu projeto de PIBIC. O nome dele é o Risco a Direitos Fundamentais na Aplicação do Reconhecimento Facial na Segurança Pública e no Sistema de Justiça Criminal no âmbito da Comunidade Europeia. E para explicar melhor esse tema, então, de minuto tempo, vou dar aqui um exemplo, um dos, que serão abordados ao longo da minha pesquisa. O exemplo, no caso, é o do aplicativo Report, usado na cidade de Nice, na França. Lançado na cidade mais hipervejada do mundo, seus criadores apontam que possui zero riscos e que só traz benefícios para a população, que é ávida por segurança. Em defesa do aplicativo, o prefeito de Nice argumentou que quanto mais a população está preocupada, mais ela estará envolvida. E em resposta às preocupações levantadas pelas entidades de direitos humanos, ele argumentou que quanto aos riscos, as imagens só ficariam por 10 dias no centro de fiscalização urbana e que os usuários do aplicativo receberiam um manual de ética para saber lidar com ele devidamente. A proposta de tal aplicativo, mesmo que ainda faça de teste, é alarmante. Com o expresso intuito de tornar os cidadãos de Nice vigilantes e auxiliares da polícia municipal, o efeito que tal processo pode ter é o da hipervigilância, das renúncias generalizadas. Situação essa, que impacta diretamente populações já muito estigmatizadas, exemplos imigrantes e a comunidade islâmica. Essas preocupações se refletiram na suspensão do aplicativo após dois meses de seu período de teste. Pois bem, analisando esse contexto, o presidente de trabalho busca compreender a intersecção da segurança pública com o reconhecimento facial. E para isso, busca você responder as seguintes perguntas. É legítima essa exposição da imagem? Tem algum resfalo legal que justifique esses seus riscos? Alguma garantia de que isso não será usado arbitrariamente? E se sim, é suficiente? Nas tecnologias de reconhecimento facial, trabalham os algoritmos, mecanismos estes que estabelecem relações entre os dados e o resultado esperado. E para tornar o resultado cada vez mais otimizado, o aprendizado de máquina é capaz de inferir resultados com base na experiência anterior. Por exemplo, é possível o algoritmo usar sua base de dados para poder aprender que determinadas características tornam o indivíduo mais ou menos propício a cometer crimes. Entretanto, a realidade do desenvolvimento das FRT revela que muitos desses usos são tanto vulneráveis ao abuso, especialmente quando utilizados para vigilância, e isso resulta, intencionalmente ou não, na discriminação de grupos marginalizados. Desse modo, é imprecedível poder analisar a forma como a tecnologia é desenvolvida, e do desde onde e de que forma os dados são coletados, quais tipos de testes foram providenciados e que tipo de informação foi disponibilizada. Em outras palavras, a forma como os dados são coletados interfere diretamente na performance da tecnologia. Assim, se os dados são coletados, seja por meio de operações de rotina policial ou por cidadãos, tais dados serão marcados por vieses. No caso dos agentes de segurança, por exemplo, a ação destes é guiada pelo tirocínio, termo cunhado por Evandro Pisa, para descrever uma espécie de sexto sentido para o crime, pautado no aprendizado ao longo da carreira. E sempre terá como foco populações já muito estigmatizadas pelo sistema da justiça criminal, ou seja, negros e imigrantes, que por estarem em constante vigilância, estarão mais propensos a serem apontados como suspeitos ou delinquentes. Sabendo agora dos efeitos que os dados enviesados podem ter no reconhecimento facial, fica a pergunta, que chances as pessoas de descendência árabe teriam de não serem apontadas como infratores e serem julgadas como tal? E, bem, justamente para prevenir e tese, situações como essa que nós temos a legislação. Deixo aqui alguns exemplos da legislação e regulamentação da União Europeia sobre o tema. A atualização da RGPD deixa enfático que qualquer forma de tratamento dos dados, além de ter fins específicos, deve ser transparente ao seu titular. Ou seja, qualquer recolhimento, registro, organização e comparação dos dados deverá seguir estes limites. Contudo, em nome da segurança pública, esse direito pode sofrer restrições. Nesse raciocínio, o destino dos dados coletados pela FIT é incerto. Usando o caso de início, o titular dos dados não tem garantia nenhuma de que a imagem de seu rosto coletada por outro cidadão em posto do aplicativo irá ou não integrar a lista de suspeitos criminais. Nesse raciocínio, opinião e dados de fato se misturam e passam a compor abaixo de dados do algoritmo usado. Deste modo, é no mínimo alarmante as previsões legais que determinam o sigilo para o funcionamento deste tipo de tecnologia. Operam-se um verdadeiro risco à privacidade, ao devido processo legal e à pressão da inocência dos titulares dos dados. Chegou-se ao ponto de que até os próprios princípios democráticos estão em risco. Todavia, foi sob o respaldo legal que situações como a de início aconteceram. Casos em que, em nome da segurança pública, foram restringidos os direitos dos títulos como suspeitos. Mas, como evitar este tipo de abuso? Com a transparência algorítmica, é necessário a contabilidade de todo o procedimento. Então, desde a corte de dados, como cada um destes altera no resultado e o que é feito com esse resultado. Pois bem, este foi o meu projeto resumido. Espero que tenham gostado. Obrigada. Deixo aqui desde já meus agradecimentos e a bibliografia. E obrigada pela paciência. Tchau! Tchau!